Gosto quando você vai por cima Toda molhadinha querendo sentar pra mim Esse jeito de felina, olhar de bandida Hoje a nossa noite não tem fim Só você tem o dom E sabe macetar E me deixa loucão Quando começo a covalcar Você tá molhado Um boquete de respeito Então fica de quarto Que eu vou te rasgar no meio Rebolando você vai com muito tesão Joga de quarto, de quarto Com muito tesão Com muito tesão Rebolando você vai com muito tesão Rebolando você vai com muito tesão Joga de quarto, de quarto, de quarto 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 Com muito tesão Biana SJM Made in São João de Meriti Terra da putaria, né? Gosto quando você vem por cima Toda molhadinha querendo sentar pra mim Esse jeito de felina, olhar de bandida Hoje a nossa noite não tem fim Só você tem o dom E sabe macetar E me deixa loucão Quando começo a cavogar Por soltar molhar De um boquete de respeito Então fica de quarto que eu vou te rasgar no meio Rebolando você vai com muito terreno Joga de quarto, de quarto, joga de quarto, de quarto Joga de quarto, de quarto, de quarto Com muito tesão Joga de quarto, de quarto, de quarto Com muito tesão Rebolando você vai com muito tesão Viana SJM Made in São João de Verite Terra da putaria, né? Joga de quarto, de quarto, de quarto